Sobre o som forte do meu sertão Sujo o combatente com o fuzil na mão Uniforme bem adaptador Guerreiro de Caatinga é um combatente preparador Enfrentando as aduras do temor Enfrentando as aduras do temor Prepara-se no batalhão central Esse guerreiro, guerreiro, serraria É Caatinga é a artilharia Esquerda direita Op, op, op Filha da puta Olha que essa onça é o seu tropeu Olha que essa onça não é fácil de se ter